Saudações amigos, uma das mais belas promessas da palavra de Deus, a Bíblia, é encontrada em 2 Crônicas 7, 14 e diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se já houve um tempo de orar e buscar a face de Deus, este tempo é agora. Hoje, em meio a crescentes crises e polarização entre as sociedades, é hora de nos humilharmos e pedir a sabedoria e orientação de Deus para levar avante a missão e a mensagem que Ele nos pediu para compartilhar com o mundo. Por que um dia de oração e jejum? Porque nos ajuda, de forma especial, a focar no Senhor e em nossa necessidade dEle. Jejuamos porque queremos a bênção de Deus. Não que seja uma forma de ganhar essa bênção. O jejum e a oração nos permitem deixar de lado as distrações do dia a dia e nos concentrarmos mais plenamente em nos conectarmos com Deus. Em Mateus 6, 17 e 18 nós lemos, Observe que este texto diz, Portanto, vemos que o jejum faz parte da vida do cristão. Curiosamente, se estudarmos todos os jejuns da Bíblia, descobriremos que cada vez que o povo de Deus orava e jejuava, Deus trabalhava poderosamente em seu favor, oferecendo libertação e derramamento do Espírito Santo. O jejum sempre fez parte do estilo de vida dos crentes, assim como a oração e o estudo da Bíblia. Na verdade, todos os personagens principais da Bíblia jejuaram. Somos informados, agora e daqui por diante até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Veja, o jejum é mais do que pular refeições. É escolher ficar sem algo para orar mais intencionalmente e se concentrar mais plenamente. Muitos optam por pular as refeições, mas nem todos podem ficar completamente sem comida e nem todos escolhem esse tipo de jejum. Algumas outras ideias podem incluir escolher comer de forma mais simples ou jejuar nas redes sociais, na televisão ou em outros hábitos que consomem muito tempo. Convido você a orar sobre que tipo de jejum o Senhor o levaria a fazer. Mas faça o que fizer. É importante lembrar que o jejum não significa ganhar uma recompensa celestial. O ponto principal é remover as distrações para que possamos buscar Jesus de todo o coração. Amigos, que privilégio é aproximar-se do Senhor por meio da oração e do jejum. Que Ele guie cada um de nós ao buscarmos a Ele de todo o coração neste dia especial. Porque Jesus está voltando em breve. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, pedimos que nos ajude a focalizar nossa atenção em Ti. Ajude-nos a deixar de lado as coisas que interrompem nossa conexão direta com o céu. Senhor, ansiamos pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Ansiamos pela chuva seródia do Espírito Santo. Imploramos para que Tu envies essa chuva seródia para que a obra prossiga como um raio ao redor do mundo. Queremos ir para casa. Então, Senhor, abençoe aqueles que vão participar do jejum e da oração. Seja qual for o jejum, que o Senhor, de alguma forma, direcione os indivíduos a focarem mais claramente no relacionamento contigo. Para que Tu possas impressioná-los sobre o que eles podem fazer por Ti nesses últimos dias da história da Terra. Obrigado por nos ouvir nesta oração. Nós nos comprometemos aos Teus cuidados. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Em Jesus' name we ask it. Amém.